Coringa estreou cheio de polêmica, nós vamos comentar essas polêmicas, porque polêmica geralmente no cinema vira cult. E é isso que a gente vai falar agora. E antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu comentário, deixa seu like. Se você não gostar depois, ó, tira o like, sem compromisso. E também, ó, aqui embaixo tem nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o Twitter. Segue a gente lá pra ficar ligado em todas as notícias da cultura pop. Olha, pra começar, a primeira polêmica de Coringa foi escrever Putona no espelho. Putona no espelho! É o meme favorito. Escreveu Putona no espelho. Mal educado, entendeu? Falando palavrão. Usando batom da mãe pra escrever. Batom da mãe pra escrever Putona. Pra escrever Putona, não. Olha, a grande questão é, o Coringa não é um filme convencional. Não é. Não é um filme convencional. E ele está muito próximo, a reação que ele criou, está muito próximo de outros filmes clássicos que já tivemos na história do cinema, como Laranja Mecânica e como Clube da Luta. Laranja Mecânica, quando estreou, depois de um tempo, começaram a surgir uma polêmica em torno da ultraviolência, de gente que não entendeu o filme, o que obrigou o Kubrick, o próprio Kubrick falou, não é isso, eu não quero que meu filme seja isso. Ele não quer que ele seja resumido a isso. E mandou tirar, falando, vai ver errado? Então não vai mais ver. Exatamente. Aconteceu uma polêmica parecida também com o Clube da Luta, que o Clube da Luta teve todo esse negócio da hiper masculinização e a volta do homem que estava sendo tirado, da masculinidade dele. Todo um cult ao Tyler Durden de pessoas que não entenderam a mensagem do filme. Não entenderam. Mas esse é o grande ponto do cinema. O cinema é feito pra você refletir. Você tá vendo um filme, você não tá vendo um filme só porque ele vai retratar a sua realidade, ele vai mostrar um ponto de vista que você não conhece, vai fazer você olhar pra ele e fazer você entender o que tá acontecendo. Exato. O filme, ele é a moral, ele não tem uma moral da história, porque não é pra isso. Tipo, nem todo filme precisa te ensinar uma lição. Às vezes, você tem que pegar aquilo e você refletir. Só que o grande problema é, nem todo mundo gosta de fazer isso. Muitas pessoas estavam falando, nossa, Coringa é um filme perigoso, é um filme irresponsável. Mas gente, para, calma, calma. A gente vai entrar na mesma discussão do videogame, é o motivo da violência. Porque muita gente acha que porque um jogo é violento, as pessoas vão se tornar violentas. E uma coisa não tem a ver com a outra. Não. Por que que o videogame pode influenciar uma pessoa? Ele não vai ensinar ela a ser violenta, mas numa pessoa que não, que tá com raiva, que ela não entende os próximos problemas, que ela acha que ela tá, que ela não se encaixa e ela começa a ter raiva do mundo, ela vai se alimentar daquilo. É, e vai, aí isso aí as pessoas começam a usar como desculpas. Exato. Como se fosse, ah, é o videogame, é o filme violento, é não sei o que. Mas não é. É, esses filmes existem pra reflexão. Como também o caso da Bruna Surfistinha, que todo mundo falou, não, mas é um filme de prostituta, eles que... Não, é um filme de... É um mundo que existe e tá te mostrando uma reflexão sobre esse mundo. A gente precisa saber que existe. Um dos melhores filmes pra você assistir sobre droga é Transporting. Sim. Sabe? E é um filme... É um filme foda, é um filme que vai te mostrar que a droga te dá prazer. E é um filme que vai te mostrar que também você vai, tipo, nadar no cocô, entendeu? Porque você vai estar tão alto que você não vai saber o que você tá fazendo. E pra mim é um dos melhores filmes, porque geralmente o discurso anti-droga vem, ah, droga é ruim. É. Droga não sei o que. Não, você tem que mostrar os dois lados. Sim. E no caso, esse é o melhor exemplo possível. O Lobo de Wall Street é um outro exemplo também, sobre glamourização, as drogas e etc. Mas também é um lado ruim dessas coisas. E a gente tem que aceitar que esse é um mundo que existe. A gente tem que saber que existe violência. A gente tem que saber que existem pessoas más. Que existe, tipo, pode existir um Coringa. Pode existir... É a coisa mais assustadora que você pode pensar. Que existe uma pessoa que ela não tem a capacidade de trabalhar na sociedade, de entender que existem regras, entendeu? Uma pessoa que está disposta a fazer de tudo completamente anarchicamente, assim. Eu acabei de assistir o... Como é que é? Manhunt? Una Bomber? E que basicamente é isso. O cara que decidiu mandar um monte de bomba por aí, porque ele tinha uma ideia sobre o mundo que ele achava... Nossa, mano, isso é assustador. É assustador. E a gente precisa saber que isso existe. Tem um filme incrível chamado Paradise Now, que é um filme sobre homens bombas em Israel. Nossa senhora. Esse filme é muito bom, ele é muito pesado e ele é muito complicado também. Só que ele também é um filme interessante pra você entender outros conflitos. A gente está apoiando o homem de bombas? Não! Não, não está. Isso não existe, isso não é bom. Mas é bom que existam filmes que mostrem outros pontos de vista, que mostrem coisas que a gente precisa entender que existem. E aí a gente tem que conversar depois, sabe? Eu acho que tipo, o Corinda, a gente tem que discutir, sabe? A gente tem que discutir o que causa aquele tipo de reação. Ele está sendo muito relacionado aos incels. Por quê? O Manhunt na Bomber é outro exemplo, gente. Eu acabei de assistir ontem. Mas ele tem uma relação muito disso, de um homem solitário que viveu... Que não consegue se adequar aos padrões do patriarcado. E aí ele resolve se revoltar contra isso. Eliminar todas as pessoas que signifiquem aquilo que ele não se encaixa. A gente tem que discutir sobre isso. A gente tem que chegar no maior número de pessoas pra falar sobre isso. A gente tem que falar sobre depressão. A gente tem que falar sobre tratamento, sabe? A gente tem que conversar. Sim, tem que conversar. O filme e o cinema em geral, a arte em geral, tem esse dever de mostrar um outro mundo e fazer você entender que esse mundo existe. Isso é um problema. Então vamos entender como a gente pode resolver esse problema. O filme nem sempre vai te dar soluções. Ele vai falar, isso aqui existe. Vamos discutir sobre isso. Exato. No papel do filme, não é te dar solução. Não é te dar resposta. A arte, ela serve pra começar a discussão. É pra você se questionar. Questionar até as suas próprias atitudes. Ah, eu faria isso. E aí você fica, caralho, eu faria isso? Por que eu faria isso? Até onde eu vou? Até onde a minha raiva vai? Sabe? Por que a raiva dele foi mais longe? E o Coringa, ele tem realmente elementos que podem levar ele a ser cultuado. Você vai assistir Laranja Mecânica hoje? É muito chocante. Muito. Ele é muito chocante. Principalmente porque ele leva a um ponto de violência contra a mulher, sabe? Coisas que eu acho que hoje talvez não fossem abordadas da mesma forma, mas elas são importantes de estar lá. Porque é uma banalização da violência. Só que você não pode entender que o Kubrick estava te ensinando a violência, a ultraviolência, pregando a favor. Por mais que o Alex seja um personagem carismático. Sim. Existe um pseudo-documentário belga muito bom. Nossa, que cúte que você é. Me dá um cachecol aqui. Me dá um cachecol aqui que eu vou botar um cachecol no calor. Um documentário belga? É. Pseudo-documentário belo. O que aconteceu perto da sua casa. É um filme de 92 em que você segue um serial killer. Só que ele é feito de uma maneira muito divertida. Tipo assim, você vai vendo o filme e ele fala, não, por que, ó, ele vai matar uma pessoa? Ele explica como ele mata uma pessoa sem usar uma arma. Aí depois ele fala, não, então, aí eu pude economizar uma bala. Ele faz de uma maneira super simpática. Só que, tipo, é um humor absurdo que você vai acompanhando, que você vai ficando, tipo, nossa, que absurdo, que absurdo. Só que aí o filme, ele tem uma cena que é tão chocante que você fala, tipo, caramba, eu tava acompanhando isso? Que problema? Eu tenho um problema? Mas eu acho que faz parte. É muito foda o ponto que você se identifica com o vilão. Isso é meio... É uma coisa que é chocante. A gente já viu isso com o Dexter, a gente sabe... Breaking Bad. O Breaking Bad mesmo, sabe? Que você chega num ponto que você tá se identificando com ele. Você... É uma humanização, mas não no ponto de, tipo, justificar todos os erros dele. Ah, é porque ele sofreu muito. Que isso é uma coisa que me irrita. Porque sofrimento não justifica a maldade. Exato. Mas, te coloca no mesmo patamar. Porque a gente tem a percepção de que, ah, os maus estão aqui e nós, os bons, estamos aqui. Só nós somos bons. Só que, no fim das contas, a gente tá tudo no mesmo balário. Yin e yang, galera. A diferença de um pro outro, elas são muito pequenas. O que tornam... O que leva uma pessoa a um extremo, sabe? Nossa, e aí, olha só. E o que leva um filme a ser cult? É um filme que leva a esse tipo de discussão. Exato. Ao que, tipo, leva, ó, vai ter monografia, entendeu? Vai ter livro, vai ter polêmica, vai ter reclamação. E é pra isso que o cinema serve. É pra isso que o cinema serve. Deixa aqui nos comentários o que você achou do Coringa. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e também ativar o sininho. A gente vai ter muita discussão de Coringa ainda.